Quando a gente se desenvolveu foi algo especial, 25 anos atrás, um ano de namoro, dois anos de namoro, dois anos de namoro, dois anos de noivado. E a gente se perguntou de forma que essa coerção, essa função homem e mulher, maria e mulher, tem que ser vivida a cada momento, a cada segundo. E a gente tem uma proposta na nossa vida. Aliás, dois, o que definiu ou não separa, e outro, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de nós. Tem isso que eu te amo.